Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o André Proença e a meditação guiada de hoje vai te ajudar a renovar as suas energias e aliviar o estresse e a ansiedade, proporcionando uma sensação de leveza e paz interior. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora uma ótima meditação. Vamos começar? Então sente-se de forma bem confortável e, se possível, num lugar agradável. Ajusta a sua postura mantendo as suas costas retas. Pode colocar as suas mãos gentilmente sobre o seu colo. Fica à vontade para fechar seus olhos. Inspira profundo, expandindo seu peito e sua caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração e expira de forma vigorosa pela boca, liberando todo o ar. Inspira profundo mais uma vez, expandindo completamente o abdômen e a caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes e expira, solta todo o ar. Inspira profundo pela terceira e última vez, segura e expira, liberando todo o ar pela boca. Isso. Pode voltar a sua respiração para um ritmo confortável para você, bem natural, expandindo seu abdômen durante a sua inspiração e contraindo durante a sua expiração, relaxando todo o seu corpo. E agora, eu peço que você visualize uma esfera de luz dourada, bem suave, na cor champanhe, brilhando bem acima da sua cabeça. Visualize essa luz suave e dourada, simplesmente flutuando sobre você. Muito bonita. E quando você se sentir pronto para essa limpeza, sinta essa esfera de luz se transformando em um anel que envolve o seu corpo e começa a descer, limpando seu corpo desde o topo da da sua cabeça, passando pelo seu rosto, pelo seu pescoço, descendo pelos seus ombros, braços e mãos, pelo seu tronco, peito, costas, abdômen, quadril, passando agora pelas suas coxas, joelhos, panturrilhas até chegar nos seus pés. Sente esse fluxo contínuo de luz passando por todo o seu corpo, apenas respirando e deixando essa luz fluir livremente por mais alguns instantes. Sente essa energia limpar todo o seu corpo. Sente ela remover toda a energia retida ou estagnada. Imagina o seu corpo sendo limpo por essa energia até que ele se torne completamente translúcido, transparente como vidro por dentro e por fora. E aí Música E quando seu corpo estiver completamente cristalino, visualiza esse anel de luz dourada se expandindo e subindo até um pouco mais acima de você, derramando uma chuva que limpa sua aura, o seu campo energético. E permita que essa luz dourada limpe completamente o seu corpo energético até que a sua aura também pareça cristalina como seu corpo físico. Música E agora, com seu corpo físico e seu corpo energético completamente limpos e translúcidos, permita que um sentimento profundo de gratidão possa brotar dentro do seu coração. Gratidão a si mesmo por se proporcionar um momento de limpeza como esse. Tendo em mente que essa é uma prática que pode ser repetida quantas vezes você quiser e que da mesma forma como tomamos banho para limpar o nosso corpo, também precisamos limpar as nossas energias frequentemente. Lentamente você pode começar a trazer a sua consciência de volta para o ambiente ao seu redor, para o seu corpo como um todo, para o seu corpo como um todo, sentindo o seu corpo. Pouco a pouco você pode começar a se movimentar bem devagar, começando pelos dedos dos pés, dedos das mãos, ombros, pescoço, e quando você estiver pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos, obrigado por estar aqui, um grande abraço, Namastê. Amém.